Bomba! Simone Tebbit acaba de se pronunciar acerca do governo do Luiz Inácio e falou que vai ter que cortar os gastos aqui do Brasil e o bicho pegou. Isso mesmo, pessoal. A menção do planejamento, Simone Tebbit acaba de se pronunciar e falou que vai ter que cortar alguns gastos aqui no Brasil, porque senão a coisa vai sair do controle. Conferei um trecho do que ela falou. Nós vamos ter que cortar gastos, é verdade, mas nós vamos cortar gastos naquilo que efetivamente está sobrando. Fraude, erros, irregularidades, ainda tem muita. E, obviamente, na hora que tiver que cortar, nós vamos reestruturar alguns programas, nós temos que fazer reformas estruturantes para poder ter para aquilo que mais precisa. Onde mais precisa? Eu sou professora, educação, saúde. Então, o PAC está preservado, ainda que a gente tenha que fazer cortes temporários, contingenciamento ou bloqueios em obras de infraestrutura, a gente faz naquelas que não iniciaram e que não iniciariam agora, para que a gente possa, depois de dois meses, porque a cada dois meses a gente faz essa revisão, repor de outra forma. Então, assim, não tem nenhuma, nenhuma sinalização, nenhuma, tá? De que o PAC, especialmente na área da educação e da saúde, vai ter corte.